Este conteúdo integra as ações da edição de 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria à Secretaria Municipal de Educação. Olá, galera! Eu me chamo Afonso e sou artista orientador de teatro do Programa Vocacional aqui na região Norte 2. Eu os convido para jogarmos com a imaginação com a palavra e a escrita. Hoje vamos trabalhar com a escrita criativa, buscando nos aproximar da linguagem narrativa. Você aí, já ouviu falar em algum jogo chamado Escrita em Fluxo? Não? Sim? Talvez? O jogo funciona da seguinte maneira. Com um dispositivo que te informe o tempo, pode ser um relógio, um celular, computador, enfim. Com esse dispositivo em mãos, marque um tempo de 6 minutos. Essa é a primeira regra do jogo. Você também vai precisar de um papel, onde possa escrever, um lápis ou uma caneta. Com os objetos em mãos, vou explicar agora o objetivo do nosso jogo. Nesse tempo de 6 minutos, você aí vai se dedicar a escrever um papel, tudo que estiver passando pela sua cabeça. A segunda regra é a mais importante. Você não pode parar de escrever até o tempo de 6 minutos acabar. A escrita em fluxo pode ser livre ou pode ser guiada por algum tema. Você pode fazer e refazer quantas vezes quiser, pode aumentar ou diminuir o tempo de escrita e cair ao seu critério. Esse jogo é muito bom para desenvolvermos nossas habilidades de escrevências. Agora, segura essa informação e vamos para uma segunda parte do nosso trabalho, que é encontrar um tema para essa nossa escrita em fluxo. Você está vendo essa imagem? É uma obra de arte chamada Operários. Ela foi feita pela artista plástica Tarsila do Amaral, em 1933. Essa obra carrega uma representação histórica muito emblemática para a nossa sociedade, pois ela foi feita em um período em que o sudeste de nosso país estava passando por um intenso processo de industrialização e urbanização. Tarsila, em sua pintura, busca apresentar os rostos dessas mudanças de paradigmas do passado e o que estava por detrás de todas essas mudanças. Se você quiser, pause o vídeo agora por alguns segundos e olhe para a imagem. Perceba as semelhanças, as formas e as sensações que essa imagem te traz. Ela te lembra de algo? Ou ela te lembra de alguém? Ela te faz pensar no momento no qual estamos vivendo? Vou te dar esse tempinho agora para você pausar o vídeo. Certo! Então, vamos para a nossa próxima imagem. Essa imagem aqui é parecida com a anterior da artista plástica modernista. Vocês não acham? Essa obra é uma releitura da pintura anterior que vimos e é de autoria do artista Caju Galon, retirada do Instagram e criada no ano de 2020. Vou falar de novo, hein? Se você quiser, pausa aí o vídeo por alguns segundos e olha para a imagem. Perceba as semelhanças, as formas e as sensações que essa imagem te traz. Ela te lembra de algo? Ela te lembra de alguém? Ela faz você pensar no momento no qual estamos vivendo? Mais um tempinho aí para você pausar o vídeo e olhar para a imagem. Eu peço que agora você escolha um desses rostos que está aí na imagem que você está vendo e a partir dessa escolha, imagine quem seria essa figura. Onde ela vive? Quantos anos ela tem? O que ela faz ou fez de sua vida? Se tem família, se tem amigos, se tem animais de estimação, se gosta de viajar. Em sua imaginação, vá criando um mundo que caiba esse rosto escolhido. Ó, agora vamos lá para o jogo. A partir dessa sua escolha, faça uma escrita em fluxo, narrando uma situação da qual essa figura que você escolheu já passou ou está passando neste exato momento. Descreva o lugar onde ela está, o tempo em que ela está e o que acontece com essa sua figura. Desenvolva esse acontecimento e as ações e reações que essa figura comete para resolver a situação. Ó, lembrando que o tempo é de seis minutos para a escrita em fluxo. Tá bom? E agora, para deixar você aí um gostinho de Quero Mais, vou deixar nesse finzinho de vídeo as contribuições, as criações feitas pelos vocacionários Domingos José e Sara Araújo. Exercícios que foram feitos em nosso último encontro, certo? Logo mais a gente se encontra para mais criações. Então, até mais, valeu e falou! Um velho Um velho muito doente, mal acabado, abandonado Ele anda sozinho na rua, mas na rua de sua casa Todos seus parentes estão vivos e vivas, mas ele está sempre sozinho Todo dia de manhã sai de sua casa e vai até a escada que tem no fim da sua rua, virando à direita Na verdade, sua família diz que ele vai até a escada à direita Seus amigos riem e brigam com ele porque dizem que ele vai até a escada à esquerda O fato é, ele desce até o último degrau e se senta Todo dia das 8 horas da manhã às 11 horas Fica discutindo consigo mesmo Se tira ou não tira a máscara e foda-se Anda sem ela Ele está muito doente É possível ver em seus olhos e no seu jeito de falar Que ele está muito doente Mas todo dia ele decide que não vai tirar a máscara E volta, mascarado para sua casa Fica deitado, debaixo do cobertor, sozinho Faça chuva ou faça sol Deitado, sozinho Luzia serve o melhor cafezinho de todo o escritório Todos os dias, quando seu Fábio, chefe, chega na sua sala A garrafa já está cheia do líquido quentinho e doce que Luzia coa com perfeição Seu Fábio tem uma máquina de café expresso Mas nada como um café coado no pano Hoje não tem café Luzia não veio Seu Fábio não foi avisado Ela é terceirizada, afinal Luzia fazia café Em sua casa Porque a irmã morreu no fim de semana De covid E não tinha com quem ficasse com seus filhos Sorte que a filha mais velha já é grandinha Tem 13 anos Como alimentar mais uma boca, meu Deus?